Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Espero que você ao assistir esse vídeo, você deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Porque eu tenho percebido, eu tenho ouvido, alguém tem deixado nos comentários que às vezes o YouTube tem enviado para eles os conteúdos depois de não sei quantos dias, que às vezes o conteúdo passa e eles não vêm. Mas então, vamos deixando o like, o joinha, porque o que eu tenho para falar para vocês hoje é algo muito de Deus, porque a gente tem que buscar Deus, né? Nos primeiros momentos da nossa vida. E eu estou aqui porque eu sei que você está precisando dessa palavra. Feliz de você que pode chegar até aqui para ouvir o que eu tenho que lhe dizer. Eu tenho certeza que essa palavra que eu vou trazer para vocês, ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Isso porque você que estava aí com a mente perturbada, confusa, já não sabia nem o que fazer da sua vida, observa bem o que eu vou transmitir da parte de Deus. É algo que vai mudar os seus pensamentos, com certeza. Não é algo que eu estou inventando, é algo que está na palavra de Deus. E eu vou falar da forma mais simples, mais prática, para você entender melhor. Essa palavra que eu vou dizer para vocês, ela está no livro de Isaías, Isaías 44, Isaías 44. Observa bem essa palavra, gente. Muito forte. Sabe aqueles pensamentos seus que estavam te preocupando? Família, outras coisas mais? Observem bem. Você é um escolhido de Deus. Não tenha medo. Eu te escolhi. Derramarei água na terra sedenta. Derramarei torrentes de água em terra seca. Derramarei meu Espírito Santo sobre a sua prole. Benção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro escreverá nas suas mãos. Do Senhor. Então, observa bem. Eu vou tentar explanar melhor essa palavra. Quando Deus diz assim, derramarei água na terra sedenta. Água na terra sedenta. Fala do nosso coração. Às vezes a gente tem sede da água do Espírito Santo. Mas a gente não sabe nem como buscar, como dobrar o joelho. Para poder beber essa água. Mas o Senhor fala assim, eu vou derramar torrentes de água, torrentes, em terra seca. Sabe aquela terra seca, aquele coração seco? Que você já tem falado de Deus para ele. Que você tem feito tanto sacrifício para que ele fosse alcançado. E ele não quer saber de nada. Esse é o coração seco. Mas agora o Senhor vai derramar torrentes de água. Vai bater e você vai ver a diferença. Porque Deus ama você. Ele escolheu você. E junto com você, a sua prole. Quer dizer, a sua família, seus descendentes. E ainda diz mais. Ele vai derramar bênçãos sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva. Sabe aquele pessoal que sem objetivo, sem foco, sem desejo no coração? Eles vão brotar como a relva. Porque é a água do Espírito Santo de Deus que vai cair sobre eles. E ali no seu coração, o seu coração vai ser regado. E ali eles vão brotar. Você vai ver diferença muito grande aí na sua família. Você vai ouvir ele dizer. Pertenço ao Senhor. Não te assuste se você ver alguém dizer. Escrever na palma da sua mão. Do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu faço parte da família de Deus. Eu quero a minha bênção espiritual. Eu quero a eternidade. Eu quero morar com Jesus. Preste atenção que muita coisa vai mudar na sua vida. Na sua família. A sua mente vai mudar. Você não precisa ficar preocupado com a sua família, não. Porque o que o Senhor está fazendo com você, ele vai alcançar a sua família. É o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E coloque fé naquilo que você acabou de ouvir. E para você concretizar um pouco mais aquilo que Deus tem preparado para você. Porque todos os dias você mantém esse encontro com Deus. Ore a Deus. Dobre os seus joelhos. Fale com Deus. E depois, a medida que nós formos aqui, comunicar com vocês. Espero que você esteja aí também pronto. Para receber de Deus aqui uma palavra. Porque eu tenho a certeza que Deus vai colocar na minha boca palavra que você está ouvindo. Que você precisa de ouvir. E se você conseguiu ficar até aqui. Porque esta palavra é para você. Os seus planos mudaram. Pode ter certeza. Ou então, eles vão concretizar. Aquilo que estava parado, que você já tinha desanimado. Eu tenho a certeza que Deus vai tocar no seu coração. Ele vai colocar desejo no seu coração. E você não vai estar sozinha. Porque Deus estará contigo sempre. E junto com você, a sua prole, a sua descendência, a sua família. Você não estará mais sozinha. Porque você vai ver o seu povo declarar. Mudanças. Sou do Senhor. A minha vida mudou. Porque Jesus está comigo. Então, é o meu conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijo para vocês. Fiquem com Deus. E fiquem na paz. Até.